Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Na intimidade do ser Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a aciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhece, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimentos, acerca da eternidade, o cristão legítimo é pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos, com êxito, os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos, vitoriosamente, na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. texto extraído do livro Vinha de Luz, psicografia de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Paz e bem. check if that бег recommendations para a vida eterna. Paz e bem.